Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra dar aquela pregadinha Seguinte, muitas vezes eu tive meio que uma santa inveja dos discípulos de Jesus e de todas as pessoas que estavam aqui quando ele estava na terra e puderam vê-lo e tocá-lo e na minha imaturidade eu não consegui entender que um dia ia chegar a minha vez de vê-lo e tocá-lo mas eu pensava que era assim, esses caras eles ganharam na loteria genética o tempo que eles nasceram e eles nasceram pra ver Jesus eu pensava que se fosse tipo um show, um conceito, alguma coisa do tipo eles eram a galera que sentou na frente na primeira fileira e viram o artista passar e que a gente era a galera que ficou no fundão e chegou atrasado ainda e só ouviu de como foi bom o artista então eu me sentia meio injustiçado, assim, poxa, eu devia ter nascido pra ver Jesus também até que um dia me trombo eu com João 16, no versículo 7, onde o próprio Jesus diz ei, é melhor pra vocês que eu vá, pra que o Espírito Santo venha, porque se eu não for o Espírito Santo não vem outras versões dizem, é pra seu proveito, é pra sua vantagem que eu tô indo então o próprio Jesus na carne, ressuscitado, depois de vencer a morte, disse pros discípulos vale a pena a minha ausência aqui, pra que vocês tenham a presença do Espírito Santo e quando eu vi isso do próprio Jesus, eu comecei a ficar meio bugado eu falei, velho, se ele tá dizendo que é melhor então como é que eu tô me sentindo injustiçado pensando que eu não tô na melhor? e o Lucas 24, do 47 em diante, Jesus diz o seguinte galera, eu vou ali e já volto, vocês vão até os confins da terra e anunciam essas boas novas a toda criatura mas ele diz pros discípulos não saírem de Jerusalém até que eles sejam cheios do Espírito Santo sabe por quê? é porque essa jornada, essa loucura, essa grande comissão, essa aventura que a gente for chamado pra viver comissionado a viver pelo próprio Senhor Jesus não é possível sem o auxílio e a presença do Espírito Santo então não só é melhor que a gente tenha o Espírito Santo, mas é necessário que a gente tenha o Espírito Santo é por isso que em João 14, 12, Jesus é capaz de dizer uma loucura do tipo que nós vamos viver as mesmas coisas que ele viveu e ainda ver obras maiores, milagres maiores do que ele fez e isso me dava muita dor de cabeça, porque eu olho pra vida de Jesus e eu penso como que alguém pode chegar nisso que dizer viver coisas maiores mas é porque o Espírito Santo que te cerca, enquanto você assistisse esse vídeo é o mesmo Espírito Santo que cercava e caminhava de Jesus, caminhava de mãos dadas com Jesus porque Jesus nessa terra abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua divindade ele esteve aqui como homem, como homem ele caminhou cheio do Espírito Santo e é por isso que nós podemos viver as mesmas coisas é por isso que em Mateus 11, 11 ele diz que não existe homem maior do que João Batista mas o menor no reino dos céus é maior do que ele vai entender essas lógicas, essas matemáticas de Jesus mas é porque o menorzinho do reino dos céus, cheio do Espírito Santo é maior, velho e não tem limites pras loucuras que o menorzinho do reino dos céus com o Espírito Santo consegue fazer e eu ouço tudo isso e eu fico muito empolgado e eu desejo ter um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo eu sei que vai doer isso um pouquinho agora, mas eu quero que você imagine comigo a mãozinha fofinha de um bebê, um bebê recém-nascido assim, lindinho né, mãozinha gordinha e um carvão em brasa sendo colocada nas mãos desse bebê por que que dói de imaginar? porque a gente sabe que a mãozinha fofinha do bebê não foi feita pra segurar um carvão em brasas tamanha temperatura, a mãozinha do bebê não foi feita pra suportar isso o que acontece quando você pluga um radinho 110 numa tomada 220? meu amigo, show de luzes, por quê? por que o radinho 110 não foi feito pra suportar tamanha frequência, tamanha energia? o que acontece se a gente tentar guardar um pedaço do sol nessa terra? péssima ideia, crianças não façam isso em casa show de luzes novamente, por que essa terra não foi feita pra comportar tamanha massa, energia e temperatura agora me explica como que o Deus que criou o sol, que criou o bebê que um dia cresceu pra virar um engenheiro elétrico e fazer um radinho 110 mora dentro de você e você está tão bem acomodado assistindo esse vídeo porque diferente da mãozinha do bebê, do radinho 110 você foi feito pra carregar o Espírito Santo dentro de você você foi engenhosamente arquitetado pra ter Deus dentro de você eu amo aquela frase que diz que todo homem nasce com o vazio do tamanho de Deus porque é verdade, então não só é melhor que você tenha o Espírito Santo não só é necessário, mas você nasceu pra ter o Espírito Santo dentro de você que outra explicação você tem pra ter ele morando dentro de você e às vezes você está tão bem acomodado que você até esquece que ele está morando dentro de você e faz coisas que não devia fazer então galera, meu ponto com tudo isso é nós precisamos ser mais próximos do Espírito Santo sabe, eu não consigo olhar pra tudo isso e não desejar ser mais próximo ao íntimo dele o Espírito Santo é de longe o meu melhor amigo com quem eu mais abri o meu coração nessa vida e eu amo o acesso que nós temos a ele e a presença dele sabe, as loucuras que a gente pode viver com ele são inigualáveis e o meu desejo pra cada um de vocês é que vocês entendam quem é o Espírito Santo e desejam de todo o seu coração mergulhar nele pra ter o relacionamento mais da sua vida você não precisa ter medo o Espírito Santo não é uma força mística, cósmica, muito distante ele é uma pessoa uma vez eu ouvi isso numa pregação do meu pai João 3, 34, se eu não me engano fala que Deus não dá o Espírito por medida porque o Espírito Santo não é algo, ele é alguém então ser cheio do Espírito não é quanto você tem do Espírito Santo porque ele não é dado por medida, ele é alguém então quando você tem o Espírito Santo, você tem alguém morando dentro de você então ser cheio do Espírito não é quanto você tem dele, é quanto ele tem de você porque todos nós recebemos o mesmo Espírito Santo entendeu? pra andar nesse lugar de intimidade, a gente precisa lançar fora todo medo todas as distrações e realmente abraçar o Espírito Santo por quem ele é e essa é a minha mensagem pra você nessa semana busque ele em primeiro lugar sabe que todos os dias você pode ter um relacionamento com ele beleza? Deus abençoe vocês a gente se vê no próximo vídeo